Salve, salve rapaziada! Começando mais uma Vivência do Pai, pra quem não me conhece, meu nome é Renan E hoje, mano, o Pai vai tá reagindo num som chamado Dash, com Jovem Dex, Icemob, Brandão e Leviano, mano Já tá com 112 mil visualizações, estreou há 20 horas, já escreve no canal pra não perder nenhum conteúdo E só lembrando vocês, canal do Pai não é só de react, demorou? Bora lá reagir com o Reset Ih, meus amigos, esse Reset que é muito bom, mano! Vamos mudar play! Ó, já começa com um carrinho foda aqui Jaguar? Vai, Brunanzinho, você quer deixar aí? Filhando o bloco na bolsa da Fendi Andando com um milhão Confundiram o meu link com um detergente Bloco do ano e sete A peça, a pele, dei fãs de internet Minha carteira recheada me lembrou até um crepe Ah, 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 ah Viu você pra acelerar, me sentindo mão Tudo bom, né? Os caras estão no caminhão, mas por quê? Nega, eu te pego hoje, não vai dar um rolezão Eu gasto cash, que essa bitch pede, eu tenho na mão Com a presença violenta, porque eu sou o chefão Estouro o coco do vacilão Esse nega tá rindo de no chão Vivi, eu joguei na bitch Bota o battle pra cantar Oi, 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 oi Violenta esse jaguar Eles não entendem a onda, nego Estude fazendo bomba, nego Bate de frente e tomba, nego Vou pra outra dimensão com esse link Nego, se eu arrasto o placo do meu bolso Essa porra faz fluir Yeah, cheio de folha, parece uma zona Com sufo, que se eu não me encontrei Tua bitch na zona Preciso de um bolso, mas um duro no meu dia Que pra caber todo o meu poder aquisitivo, yeah Fuma essa erva com o mano dentro do jeep Onde eu tava a pé, agora na Lamborghini Eu dou, dou o dash 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 Sabe que eu tô porto numa loja e logo Deixa nele em desespero Deixa eu não girar meu dinaconto Vace lá comigo, nego Sinto bem O cara colocou esse errado na cabeça, mano Essa é Ganguei no colo com os cana, tô animal e nem sou ebiscu Derrapando na cara, rapinando seu cara e sou frum É pensar só fala cabum, let's go Chuguei recs na minha ho e foi depois do show Adela me pediu um bão Chuguei dois G de paque na minha seda, show que caba Corro de grana caindo no pé Esse nega inveja é Zé Mané Esses negótários é sem boné Dou o cap Rack na minha bolsa, falo ao Eles pagam sal Aponto a minha fal, eles se dão mal Tá cara de mal Eu dou um pau nele, tipo um grau Vivendo, falo em surreal Spotify encheu o meu Paypal Calma Preciso de um bolso, mas um dou no meu jeans Quebra, caber todo o meu poder aquisitivo, yeah Fuma essa eva com mano dentro do jeep Onde eu tava bem, agora na Lamborghini Dou o 10 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 Acabando o som aqui Da hora mano, o bagulho ficou brabo O começo ficou pique gringo O maluco falou aqueles bagulho que confundiu Aquela palavra começa com L Não vou falar o nome aqui Porque vai que o YouTube censura Com o detergente Vamos ver os comentários aqui Deixa eu tirar esse headphone Que bagulho deixa mó abafado Não dá pra escutar nada Apesar de que não tem nada de barulho aqui Mas Isso que é Riverdash O Sanoba comentou Vamos ver mais um aqui Essa parte do brandão é vicente demais Foi um absurdo mano Velho, não consigo parar de ouvir O Prozen comentou Essa vibe melhorou muito meia noite Que sem contar que tava esperando muito Essa bomba mano Cê é louco O bagulho ficou brabo mano Nega eu te pego hoje Mas vai dar uma lesão É meus amigos Essa tá muito boa mano Merece muito mais do que Dá agora de views Os cara não erra nunca mano Vamos ver mais um aqui Brandão como sempre é diferenciado Na moral mano Eu achei que esse som ficou muito brabo E foi lançado no canal Riverdash mano Tá com 44 mil inscritos só Tá ligado E o som já tá com 112 mil visu Então o bagulho tá brabíssimo Né mano Cê acha que vai bater Quantas vezes esse som aqui mano Eu também quero que você Comenta aqui no som mano No som No meu vídeo Tá ligado Comenta no vídeo O próximo som que você quer Que o pai reaja Tá ligado Que agora mano A gente tá metendo Marcha 24 por 48 Tá ligado Dois vídeos no mínimo por dia E o máximo Tá ligado Eu não tenho máximo mano Também já escreve no meu canal de games Que eu tô metendo a marcha lá Tá ligado Eu vou precisar muito Da opinião de vocês também lá mano Pra saber qual tipo de jogo Eu posso tá metendo a marcha lá E é isso aí mano Se você curte o react Se inscreve no canal Comenta muito aí E segue o pai lá no Instagram também Que é o Reinal FC E Bigode H Nice Fechou? Tamo junto Até a próxima